Para você que quer ingressar no mundo do vídeo, fazer altas edições de festas, casamentos e até comerciais de TV, chegou o curso que você precisa. O curso de produtor de vídeo do Senac é a oportunidade para as pessoas que buscam se informar e aprender sobre o mundo do audiovisual. O aluno aprenderá a teoria e prática do uso do vídeo nas áreas de eventos sociais, jornalismo, publicidade e cinema. Faça agora mesmo sua reserva pelo fone 32 28 95 00. Senac. Educando para o trabalho.